Convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 34. Um pouquinho mais do retorno, por favor, Marcela. Êxodo capítulo 34, verso 18. Irmãos, nesta semana, segunda-feira, amanhã, é dia 22 de abril. Estou certo? Amanhã é dia 22 de abril. Hoje é dia 21 de abril. Amanhã, 22 de abril, é a data no calendário judaico, 14 de Nissan. Por uma diferença de calendário judaico e calendário romano, calendário que nós usamos no Ocidente, a festa da Páscoa foi celebrada algumas semanas atrás. Mas no calendário judaico, o dia 14 de Nissan, que é o dia que Jesus morreu na cruz do Calvário. é amanhã. E amanhã começa uma contagem, a partir do dia 15, são 50 dias, chamada contagem de Omer, até a festa de Pentecostes. Então, eu estou trazendo essa ministração, não fora da data, nós já celebramos Páscoa como brasileiros, como igreja, mas hoje eu quero relembrar você algumas coisas sobre a Páscoa. E nós vamos para uma contagem, nós vamos para uma expectativa de 50 dias até Pentecostes. E eu quero compartilhar um pouco por que Deus fez as coisas assim. Aí você vai entender também por que o maligno, nesses séculos da história da igreja, trabalha e ainda trabalha intensamente para anular tudo que é do povo de Israel, tudo que é do povo de Deus, tudo que é do Antigo Testamento, tudo que é do ensino bíblico dos profetas. E o quanto eu e você precisamos desses elementos da verdade, do reino de Deus. O versículo 18, Êxodo capítulo 34, verso 18, desguardarás a festa dos pães asmos, sete dias comerás pães asmos, como te ordenei, no tempo indicado no mês de Abíbe, porque no mês de Abíbe saíste do Egito. Todo o que abre a madre é meu, também de todo o teu gado, sendo macho o que abre a madre das vacas e das ovelhas. O jumento, porém, que abrirá a madre, resgatá-loás com o cordeiro, mas se o não resgatares, serás desnucado. Remirás todos os primogênitos de teus filhos. Ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. Só nesse verso 20, nós já temos uma infinidade de coisas importantes a serem estudadas, conhecidas. 21, seis dias trabalharás, mas no sétimo dia descansarás, quer na aradura, quer na cega. Também guardarás a festa das semanas, que é a das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. Três festas centrais importantes. A primeira, anunciada aqui pela festa de Pães Asmos, que é a festa da Páscoa. A festa de Shavuot, a festa de Pentecostes, e, por último, a festa de Tabernáculos. Verso 24. Porque lançarei fora as nações diante de ti e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer na presença do Senhor teu Deus três vezes ao ano. Veja o verso 24. Porque lançarei fora as nações de diante de ti. Pensa nessa frase como uma recompensa, como o que acontece uma vez que nós caminhamos debaixo dos preceitos do reino de Deus. Deus está dizendo, vocês vão caminhar no modo que eu oriento, e por caminharem no modo que eu oriento, há uma recompensa, há uma consequência, há um fruto a ser colhido. Isso é importante de registrar. Deus atua assim. Ele não nos compra, Ele não oferece propina, mas Ele ensina. Se você andar por esse caminho, esse é o caminho que te leva a esse lugar com essas colheitas. Isso é importante de nós entendermos, na forma de Deus lidar conosco, na forma do reino de Deus. Lançarei fora as nações de diante de ti, te darei vitória sobre os seus inimigos. Ao invés de você ficar orando a vida inteira, pedindo e lamentando, quem sabe Deus me dá vitória, anda no meu caminho, e eu te darei vitória sobre os teus inimigos. E Ele continua dizendo, alargarei o teu território. Ao invés de você ficar trabalhando como um escravo, tentando juntar dinheiro, tentando conseguir alguma coisa, ao invés de você ficar abrindo mão de valores, para ver se consegue conquistar alguma coisa. Eu te darei bênçãos. Eu vou alargar o seu território. Anda no meu caminho. Se você andar no meu caminho, você encontrará recompensas, consequências. Você vai colher frutos. É isso que o Senhor está dizendo. Mais ainda, ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer na presença do Senhor teu Deus três vezes ao ano. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com o pão levedado, nem ficará o sacrifício da festa da Páscoa de noite para amanhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da própria mãe. Disse mais o Senhor a Moisés, escreve essas palavras, porque, segundo o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. E ali esteve com o Senhor quarenta dias e quarenta noites. Não comeu pão, nem bebeu água e escreveu nas tábuas as palavras da aliança. As dez palavras. Deus tem uma aliança com o seu povo. O Deus a quem adoramos aqui, o Deus a quem eu e você buscamos, tem uma aliança comigo e com você. Quando falamos de Israel, falamos do povo de Deus. Quando falamos do povo de Deus, a igreja do Senhor hoje, a qual eu e você pertencemos, nós falamos de um povo que foi enxertado na oliveira. Nós, como gentios, fomos misericordiosamente, graciosamente levados por Jesus a pertencer ao povo de Abraão, ao povo de Abraão, debaixo da bênção de Abraão. E quando o Senhor ensina sobre as festas, o Senhor ensina uma infinidade de preceitos. Não conhecer sobre as festas do Senhor, não conhecer com profundidade sobre a Páscoa e as suas três festas, sobre Pentecostes, sobre tabernáculos e as suas festas, é ignorar quem Deus é, como é o reino. Isso é literal. Não tenha dúvida, nós não estamos falando da celebração das festas como Deus orientou ao povo de Israel no Antigo Testamento, porque aquelas festas se consumaram em Jesus e no Pentecostes. Não é necessário nós sermos como judeus, Paulo ensinou isso muito bem, não é necessário nós realizarmos as mesmas coisas que Deus instruiu a Israel realizar como atos proféticos. Hoje nós vivemos numa outra dimensão, mas precisamos do entendimento das verdades que Deus comunica ao mundo através das festas. E uma das coisas muito, muito importantes eu quero tratar aqui nessa manhã. Primeiro eu quero perguntar a você, quantos têm o hábito de orar de manhã? Não precisa levantar a mão, não. É porque provavelmente todos nós vamos dizer sim, eu tenho hábito assim, ai, graças a Deus, oh Deus, tomara que dê certo. E ele já está computando isso como oração. Ah, esse dia, meu Deus, era melhor não ter esse dia. Está computando como oração também. Ele está... Mas alguns têm o hábito mesmo. Quantos têm o hábito de ler e estudar a Bíblia todos os dias? O Marcos falou isso aqui na ministração, sobre hábitos. Quantos têm o hábito de ligar para alguém se importando de alguma forma com aquela pessoa? Quais hábitos você tem? Quais são os seus hábitos? Como você avalia os seus hábitos? Quantos aqui têm hábitos de conhecer novas pessoas, novos lugares, novas situações? Fazem questão de conhecer novas comidas? Eu tenho o hábito de me dedicar a algumas coisas diferentes, incluí-las na minha rotina, na minha vida? Quantos têm? Quais hábitos você gostaria de ter? Quais hábitos você vê que precisa desenvolver e ainda não conseguiu desenvolver? Cerca de 40% das nossas ações diárias, cotidianas, não são por causa de decisões conscientes, são por causa de hábitos. Isso é um dado científico, está lá em uma das pesquisas da Duke University, nos Estados Unidos, 40% das nossas decisões em média não são porque nós pensamos, tomamos uma decisão, acontecem naturalmente em função de hábitos. E eles estudaram e chegaram à conclusão que o cérebro inteligentemente procura armazenar e guardar, reter energia, economizar energia. então ele estabelece processos automatizados para que quando acontece tal deixa, quando eu tenho tal necessidade, quando eu sou acionado em tal expectativa, em determinados anseios, eu já opero automaticamente algumas coisas. e ao final eu tenho recompensas. Mas muitos de nós somos difíceis de estabelecer determinados hábitos. Por outro lado, os hábitos ruins, ninguém se esforça para estabelecê-los. como não prestamos atenção em quais hábitos nós temos. Nós seguimos a vida. E nós nem avaliamos que certos hábitos nos levam a tomar decisões que nós gostaríamos de não ter tomado. Certos hábitos ou o processo dos hábitos nos levam a ter reações que era melhor não ter tido. E não só nós não listamos os nossos hábitos que são inevitáveis, como nós não pensamos no conjunto de hábitos bons que temos ou no conjunto de hábitos bons que não temos, não pensamos no conjunto de hábitos ruins que deveríamos vencer, nós não pensamos nisso. A palavra do Senhor diz, Paulo escreve a Coríntios capítulo 6 diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Alguns hábitos de tão ruins que são levam as pessoas a vícios, a serem dominadas e ainda que não sejam um vício ou algo assim danoso, visível, certamente eu e você vivemos durante o dia tomando cerca de 40% das decisões por conta de hábitos, nos acostumamos e há um estudioso que ele começou a pesquisar sobre esses hábitos e ele declara no livro O Poder dos Hábitos, Charles Durge, uma deixa leva o indivíduo a uma rotina e a rotina em busca de uma recompensa um gatilho e ele usa como ilustração um sininho que toca no computador ou no seu celular indicando que chegou uma nova mensagem você pode estar fazendo o que quiser e você vai lá e faz o que? Porque o sininho é a deixa e a deixa que está prometendo uma recompensa qual recompensa? Alguma coisa de novidade para eu saber alguma coisa que me tira dessa rotina desse momento desse instante e me leva quem sabe para um lugar melhor do que agora geralmente não é assim que acontece geralmente alguns e-mails vêm com boletos e era melhor você não ter ouvido o sininho e vamos nos habituando a muitas coisas que acionam automaticamente o cheiro do café e muitas vezes o nosso cérebro começa até mesmo a antecipar o desejo o prazer prometido por aquele determinado anseio a palavra do senhor diz ainda Paulo escreve o capítulo 4 finalmente irmãos tudo que é verdadeiro tudo que é nobre tudo que é correto tudo que é puro tudo que é amável tudo que é de boa fama se há alguma virtude se há algum louvor nisso seja o que ocupe o vosso pensamento o senhor não está apenas trazendo versículos bíblicos religiosos o senhor está ensinando o seu povo a viver o que é que ocupa meu pensamento tudo me é lícito tudo me convém tudo me é lícito mas nem tudo me convém e eu não posso ser dominado por essas coisas eu preciso cuidar de quais são os meus hábitos e quem sabe alguém nessa manhã precisa cuidar de qual é o vício seja o vício de uma comida seja o vício de uma droga eu preciso cuidar de hábitos certamente todos nós precisamos desenvolver certos hábitos importantes necessários e quando o senhor escreveu a palavra seu texto sagrado quando o senhor instruiu o povo de israel em todos os rituais em todas as liturgias em todos os valores em todos os preceitos o senhor não estava impondo o seu reino a nós o senhor estava disponibilizando recursos para que eu e você desenvolvamos bem a nossa vida e é impossível desenvolver bem a vida sem bons hábitos os hábitos são inevitáveis Paulo ainda escreve aos gálatas ele disse não nos cansemos de fazer o bem pois no seu tempo próprio colheremos se não desanimarmos há uma instrução na palavra de que nada virá assim como mágica eu e você precisamos aprender a desenvolver rotinas liturgias processos protocolos hábitos e todos nós a começar de mim ministro essa palavra nós temos a facilidade por causa da natureza corrompida pelo pecado de absorver imediatamente os hábitos ruins e de resistir aos hábitos necessários importantes para nós e somos peritos em dizer não eu não concordo eu não penso assim eu mais tarde a gente tem nossas desculpas nossas justificativas mas o único lugar que eu e você precisamos realmente estar é senhor eu me rendo eu não estou gerindo bem a minha vida em algumas áreas em algumas coisas eu não dou conta de cuidar e de gerir bem em tantas questões e eu me rendo ao senhor eu não posso viver assim eu não posso eu preciso ter uma caminhada diferente provérbios diz como uma cidade cujos muros estão derrubados assim é o homem que não tem domínio próprio e eu queria que eu e você passássemos rapidamente nessa manhã quais são alguns elementos alguns hábitos algumas questões importantes na sua vida que precisam ser deletados mudados hábitos ruins talvez vícios quais são hábitos importantes que você não consegue desenvolver aí eu começo a ler me dá sono eu nem gosto não gosto de leitura não gosto eu prefiro assim facebook instagram é mais legal mas você sabe que precisa ler você sabe que precisa desenvolver determinados hábitos alguns de higiene e não é uma força de vontade pessoal não é a capacidade de alguns de desenvolver bons hábitos como é que você consegue fazer tanta coisa como é que você consegue fazer tudo isso como é que você conseguiu tal vitória não é uma capacidade especial de alguns a bíblia nos traz recursos suficientes para que todos nós trilhemos um caminho saudável impulsionados por determinados anseios ou por deixas em busca de uma recompensa em busca de uma colheita em busca de uma vitória e o senhor cuida disso o senhor levou o povo de Israel eles eram escravos no Egito e eles não tinham obrigação de nada eles não tinham condições de nada eles não tinham anseio nenhum eles não tinham expectativa nenhuma eles não eram empreendedores eles eram escravos a única coisa que eles tinham que preocupar em fazer tijolos para faraó e ponto final e de geração em geração era isso 400 anos um povo que não precisava se esforçar em nada não precisava produzir nada além dos tijolos para faraó o senhor levou esse povo a desenvolver rotina liturgia hábitos valores e construir cultura construir uma nação construir um conteúdo de ensino para todo o mundo portanto quando o senhor estabelece no antigo testamento seja a tábua da lei as tábuas da lei seja o tabernáculo seja o ritual do culto sejam as festas o senhor está trazendo recurso para que por hábitos do reino de Deus eu e você mudemos nossa vida é inteligente é científico não é místico não é dogmático não é uma questão de religião é uma questão de inteligência é uma questão de entender como funciona o cérebro a alma a mente e como funciona acima de tudo o reino de Deus então o senhor tira um povo de escravidão um povo que não aprendeu não estudou não sabia nada não fazia nada não tinha expectativa nenhuma não tinha empreendedorismo não tinha força de vontade nenhuma e levou esse povo a desenvolver hábitos rotinas liturgia culto canto oração oferendas reuniões procedimentos em família procedimentos na sociedade que estabeleceram o reino de Deus qual a importância desses ensinos dessas liturgias qual a importância do tabernáculo qual a importância das festas aonde eu vou chegar aonde eu quero chegar se eu não entender esses fundamentos do reino de Deus provavelmente você desenvolveu um excelente hábito domingo eu vou cultuar o senhor com meus irmãos que coisa maravilhosa e ainda que eu e você façamos isso quase que no automático no automático sem pensar se tornou um valor para nós não é um vício o vício é um hábito em função de algo que não tem valor pelo contrário destrói mas quando é algo de valor eu só estou seguindo um procedimento que Deus estabeleceu meu próprio cérebro estabelece pelos valores certos hábitos que não demandam de mim muita energia eu já organizo minha agenda eu já organizo minha vida eu já organizo meu canto eu já organizo minhas oferendas eu já organizo meu cotidiano em função de algo maior que aqui nós podemos chamar cientificamente de uma recompensa e essa recompensa não é carnal não é humana é a presença do senhor eu quero muito o senhor eu quero muito estar com o senhor eu amo o senhor tu és a minha maior recompensa então senhor eu quero desenvolver os hábitos com todos os anseios que eu tenho com todas as deixas que eu tenho com todos os gatilhos que podem acontecer de tal forma que o meu rumo o meu trilho a minha rotina seja me encontrar com o senhor isso que as festas fazem e embora eu e você não precisamos mais seguir o ritual a liturgia das festas do antigo testamento porque elas se consumaram em Cristo Jesus o senhor deixou hábitos fazer isso todas as vezes que comer e beber em memória de mim até que eu volte então torne-o celebrar a ceia um hábito da vida de vocês tem uma deixa tem um ensino tem um anseio tem uma rotina e tem uma recompensa eu sou alguém que exalta o memorial da morte de Cristo e anuncia a sua volta a sua vinda eu sou membro do corpo de Cristo leia comigo êxodo capítulo 40 bíblia Deus igreja não são coisas religiosas dogmáticas da cultura humana são elementos inteligentes do reino de Deus quando o senhor escreve em êxodo capítulo 40 preste atenção e tudo fez Moisés seguindo ou segundo o senhor lhe havia ordenado assim o fez no primeiro mês do segundo ano no primeiro dia do mês se levantou o tabernáculo Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tábuas e meteu nele as suas vergas e levantou as suas colunas estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta de tenda por cima segundo o senhor ordenara a Moisés estou desenvolvendo o hábito de fazer o que o senhor pediu ponto final em qualquer desafio da minha vida da minha casa eu estou desenvolvendo o hábito de saber primeiro o que o senhor definiu o que diz a palavra do senhor é meu hábito eu não quero correr atrás de outra coisa primeiro eu quero desenvolver o hábito de saber o que a palavra do senhor diz acerca desses assuntos tomou o testemunho versículo 20 e o pôs na arca meteu os varais versículo 21 introduziu a arca do tabernáculo pendurou o véu no reposteiro e com ele cobriu a arca do testemunho segundo o senhor ordenara verso 22 pôs também a mesa na tenda da congregação ao lado do tabernáculo para o norte fora do véu e sobre ela pôs em ordem os pães pôs em ordem pôs em ordem tinha uma liturgia tinha um protocolo pôs em ordem os pães da proposição da proposição congregação o candelabro de fronte da mesa ao lado do tabernáculo para o sul e preparou as lâmpadas perante o senhor segundo o senhor ordenara a Moisés pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu e acendeu sobre ele o incenso aromático segundo o senhor ordenara a Moisés pendurou também o reposteiro na porta do tabernáculo pôs o altar do tabernáculo do holocausto a porta do tabernáculo da tenda da congregação e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais segundo o senhor ordenara a Moisés pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar e a encheu de água para se lavar nela Moisés arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés quando entravam na tenda da congregação e quando se chegavam ao altar segundo o senhor ordenara a Moisés levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio assim Moisés acabou a obra verso 34 então tantos procedimentos sim como o senhor ordenara porque que o senhor ordenou essas coisas ao povo de Israel porque era um povo sem hábitos era um povo sem hábitos porque era um povo sem valores era um povo que a única coisa que importava era fazer tijolos para faraó perderam completamente a esperança a próxima geração já nasceu escrava a segunda geração nasceu escrava a terceira geração nasceu escrava por 400 anos aquele povo escravo não havia esperança de mais nada aquilo já era o natural da vida e o senhor salvou esse povo de um contexto Egito mundo onde você é guiado no automático para fazer o que alguém como faraó quer sem iniciativas sem ímpetos sem sonhos sem projetos sem disciplina sem esforço sem empenho sem alegria sem realizações sem colheitas como muitos estão vivendo hoje e nem sabe que hábitos tem nem sabe que rotinas tem nem sabe são levados é tudo na base da emergência hoje tem que mudar tudo eu tenho que resolver aquilo eu tenho que resolver aquilo outro eu tenho que resolver esse problema e agora mudou tudo agora eu não tenho mais como fazer agora eu não sei a gente vai vivendo assim e o senhor vem e chama o seu povo e diz assim eu vou dar a vocês algumas instruções alguns elementos que vai fazer com que vocês passem a ter rituais hábitos disciplina liturgia valores protocolos e se alguém lá no ano 2000 2024 disser como o nome da pós-modernidade que agora você pode qualquer coisa você vai dizer eu não quero poder qualquer coisa eu quero poder aquilo que o senhor estabeleceu e que me leva a um lugar de recompensas e não recompensas terrenas só mas a recompensa do reino a presença do meu senhor a comunhão com o espírito santo e eternidade vida eterna eu quero isso então eu quero me submeter aos protocolos do reino de Deus não aos dogmas da igreja não às obrigações da tal religião mas aquilo que a palavra do senhor me diz para realizar e o senhor disse vocês vão celebrar a páscoa vocês vão celebrar a minha mesa vocês vão celebrar o cordeiro vocês vão celebrar o sangue o pão vocês vão celebrar isso até que eu volte em memória de mim vocês vão fazer isso e o que mais o senhor quer que eu faça todos os dias senhor por que que eu vou ler a bíblia todos os dias por que que eu vou desenvolver o hábito de orar todos os dias por que que eu vou desenvolver o hábito de perguntar ao senhor todos os dias sobre todas as coisas sobre todos os assuntos por que que eu vou me submeter a um discipulado ao que a palavra de Deus diz por que que eu vou abrir mão por que que eu vou renunciar porque eu quero sair desse mundo de escravidão e eu quero fazer parte do reino de Deus eu quero ser uma pessoa diligente eu quero ser uma pessoa que tem anseios do reino não anseios da carne que seguem as rotinas do reino não das tentativas humanas que busca as recompensas do reino de Deus não um pouco de dinheiro só eu não quero buscar só mais só a minha liberdade ou só a minha felicidade ou só a minha imposição o meu governo eu não quero ser só quem controla as coisas eu não quero ser eu quero ser alguém cheio do Espírito Santo eu quero todos os dias ouvir a voz do senhor eu quero ter a manifestação do Espírito Santo na minha vida eu quero adorar o senhor eu quero sentir a presença eu quero algumas coisas então eu quero desenvolver os preceitos do reino do meu Deus na minha vida eu quero o senhor deixas acionam anseios então você passa em frente uma vitrine e você não tem uma deixa você tem incontáveis deixas e você passa aqui o dedo no Instagram e você não tem uma ou outra deixa você tem incontáveis deixas olha que cor bonita gente é muito gente é ah meu Deus ai se eu pudesse quanto que é dá pra dividir ai meu Deus as deixas vêm e acionam são como gatilhos e acionam anseios e se não for bolso irmão é celular se não for celular é roda de carro pra alguns não se escandalizem pra alguns é escapamento ele investiu um dinheiro num negocinho que muda o som do escapamento e agora fala olha o anseio dessa pessoa eu quero quando acelerar o carro puxa vida alguém aqui tem esse anseio meu Deus as deixas aparecem o tempo todo e o senhor vem em sua palavra e diz assim seja aquilo que te traz esperança o que ocupe a vossa mente vem a palavra do senhor escreve através de Paulo os Colossenses pensais naquilo que é do alto e não das coisas da terra o senhor não está falando pra nós sermos um sujeito zen todo assim é ter flutuando pode ter lá põe lá um negocinho barulho lá irmão pode pôr mas o senhor está falando o que ocupa o meu coração são coisas do reino de Deus eu estou cuidando de que eu desenvolva na minha vida disciplinas rotinas protocolos hábitos que são do reino que me levam a recompensa do reino o senhor sua presença sua graça sua vida e até mesmo suas bênçãos materiais até mesmo sua provisão em todas as áreas físicas senhor mas acima de tudo minha eternidade com o senhor anseio pode virar ansiedade e as vezes os gatilhos não acionam anseios muitos deles mesmo sendo carnais e temporários lícitos que delícia que coisa boa seja a bolsa seja uma comida diferente seja um passeio seja uma roupa não importa irmão o carro uma casa o curso que você vai pagar para o seu filho não importa existem anseios lícitos frutíferos fazem parte da nossa vida da nossa instância de átrio não é para sermos um super crente um super santo que não vive nessa terra e que agora vive e flutua não, não, não a gente tem que cuidar dessas coisas aqui mas em todo o tempo não vira ansiedade e nunca são anseios maiores do que os anseios daquilo que a palavra do senhor me mostra no reino de Deus então se tive se eu não tive mudou muita coisa porque o que eu quero realmente desenvolver de hábitos na minha vida é pelos anseios do meu senhor eu quero isso senhor e todos os dias eu luto por isso eu tenho tantas coisas para fazer no átrio eu já tenho tantos hábitos eu já tenho isso já tenho aquilo já faço assim alguns eu nem penso 40% deles eu nem penso eu já faço automaticamente senhor mas eu quero cuidar de desenvolver alguns hábitos do teu reino então eu quero começar todas as vezes que eu comer me lembrar do pão e do vinho eu quero me lembrar do senhor todos os dias não quero ler a bíblia porque é uma regra então eu estou fazendo uma lista lá eu consegui não posso faltar dia nenhum eu consegui aí eu leio rapidinho consegui pronto cumpri não não eu quero ter prazer o meu anseio é estar com o senhor minha recompensa é estar com o senhor então porque eu tenho uma recompensa mais elevada do que as dessa terra eu sou capaz de mudar de hábitos meu anseio é estar com meus irmãos meu anseio é estudar tua palavra meu anseio é crescer no senhor meu anseio é ter mais de Cristo é parecer mais com Jesus senhor essas recompensas do teu reino são o meu alvo eu quero isso pra mim senhor quais eram os hábitos dos hebreus escravos como Deus trabalhou pra mudar os hábitos dos escravos para hábitos de uma nação santa ensinando a humanidade tudo sobre o reino de Deus quais são os nossos hábitos como Deus pode trabalhar em nós para que os nossos hábitos se tornem os hábitos do reino de Deus você pode entender porque que o senhor estabeleceu festas você pode entender porque que o senhor estabeleceu culto liturgias louvor adoração dízimos ofertas comunhão porque o senhor ama a mim e a você e quando ele nos viu no Egito escravos do maligno perdidos sem futuro sem condição de nada por seu amor ele enviou Jesus Cristo nos alcançou nos resgatou e o seu espírito vem todos os dias e ele deixou sua igreja aqui cheia do seu espírito pra que eu e você andássemos juntos e aprendêssemos a desenvolver hábitos do reino essa manhã eu quero colocar pra você oportunidade de nós irmos juntos pro altar do senhor o culto as festas as mudanças de hábitos hábitos que o senhor implanta em nós por valores que vão nos conduzindo a princípios do reino de Deus e quando nós nos lembramos da páscoa nós nos lembramos que o senhor estava implantando o hábito de reconhecer a necessidade de salvação eu preciso do cordeiro cordeiro eu preciso de ti como eu preciso de ti eu quero desenvolver esse hábito pela festa da páscoa de todos os dias reconhecer todo o meu coração como eu preciso de ti senhor eu quero desenvolver o hábito de reconhecer tu és o meu salvador e tu és o meu salvador porque o senhor se tornou o meu senhor eu quero desenvolver o hábito senhor eu quero reconhecer que somos responsáveis pela chegada de salvação na vida de outros eu quero ser canal instrumento do senhor eu quero estudar as festas porque eu quero ir descobrindo cada dia mais sobre as recompensas das festas o que o senhor fez o que o senhor ensinou o que precisa ser renovado na minha mente senhor o que precisa ser renovado no meu coração quais são as organizações ou as desorganizações da minha família quais são os bons hábitos os maus hábitos da minha casa da minha vida quais são os primeiros passos que eu vou dar para organizar para o reino de Deus se fazer presente na minha casa no meu cotidiano por último Paulo escreve em Romanos capítulo 12 ele diz rogo-vos pois irmãos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício santo vivo e agradável a Deus que é o vosso culto racional e não vos conformeis com esse século não sigam os hábitos automaticamente desse século mas enchei-vos mas transformai-vos pela renovação da vossa mente da vossa forma de pensar e experimentareis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus esse senhor Charles Dorg ele fala sobre um conceito de hábitos angulares hábitos angulares é possível de entender quando você pensa em uma pedra angular e nesses dias passando em alguns prédios muito antigos tinha um prédio lá de mil duzentos e alguma coisa e numa quina do prédio esculpido na pedra estava a data estava o construtor estava alguns dados importantes daquele prédio e um símbolo e o irmão que estava nos levando disse a esse símbolo diz que essa é a pedra angular desse prédio a pedra angular é a pedra que estabelece o equilíbrio que estabelece a estrutura de todo edifício então vem a palavra e diz Jesus é a pedra angular quando Jesus entra quando Ele é Senhor todas as demais coisas se alinham e se estruturam por causa da pedra angular e esse homem nem sabe talvez quem é Cristo ou o que é o reino mas ele escreveu inspirado pelo Senhor para ensinar ao povo algumas coisas e ele desenvolveu o conceito de hábitos angulares por um princípio de engenharia essa é a palavra mas ele não tem noção de quais são mesmo os hábitos angulares de Cristo a pedra angular eu não consigo mudar o mundo de coisas na minha vida mas eu posso mudar um hábito e se ele for um hábito angular muda toda a minha vida então eu quero trocar Senhor esse mundo tão vil tão vão tão só de espetáculo só de mídia só de coisa por um hábito de buscar a tua presença Senhor todos os dias não leia a Bíblia por obrigação por hábito automático mas porque eu desenvolvi um hábito de numa deixa num anseio buscar a recompensa e a recompensa é a sua presença Senhor eu me rendo nessa manhã Senhor eu não quero olhar para as festas como mais uma coisa que uma vez por ano essa igreja lembra e faz e eu não sei eu concordo eu quero entender como o Senhor funciona como o teu reino funciona o Senhor estabeleceu hábitos angulares para um povo escravo e eu quero reconhecer isso e eu quero viver esses hábitos angulares no meu dia a dia e a tua palavra diz que o Senhor vai repreender o inimigo que o Senhor vai alargar a minha terra que o Senhor vai me dar bênçãos eu não preciso correr atrás delas eu só preciso ter hábitos do reino e o Senhor vai